Olá, continuando então a nossa aula, a gente estava vendo então os ossos na mão. A gente começa então pelo osso da una, da diáfase, que é a parte do osso do braço mesmo, que a gente estava vendo essa parte. Ok? Vamos continuar. Depois o rádio, o segundo é o rádio. O terceiro é a una, a epífise distal, que é a parte distal, que é o osso final desse osso. O quarto é o rádio epífise distal, a última parte do osso do rádio, que é um osso que faz parte do antebraço. O cinco é o semilunar, seis é piramidal, osso piramidal. O oito, sete primeiro, escafoide, que é um osso, que é esse osso aqui. Depois o oito é o amato, o nove é o captato, o osso interno da mão. Dez, trapezoide, forma o trapézio. E o trapézio mesmo, parece um trapézio um pouco atrás dele, onze. E aqui então, uma radiografia da mão de um jovem de onze anos, o antissobótico. A gente viu então no começo da outra aula, o metacarbo e as falanges. Lembrando que aqui é o metacarbo, metacarbo, e aí as falanges medial e falanges finais aqui, distais. Falange distal ou distais e falanges mediais. Sem acento. Bom, é importante então a gente lembrar desses detalhes. Vamos continuar então os ossos da mão. Aqui a gente pode ver uma tatuagem mostrando então uma mão tatuada com os ossos. Bom, o gosto é meio duvidoso, tá certo? Eu jamais faria uma tatuagem dessa. Dessa tatuagem aí, um tatu em gringo, né? Aí os ossos da mão, as falanges, até para estudar anatomia aí com a tatuagem do cidadão. Bom, aqui mostrando então uma radiografia do Wilhelm Konrad Röttingen, que é o pai da radiografia. Ele fez uma radiografia da esposa dele, sua esposa, mostrando o anel. Um anel, inclusive depois ele teve problema com câncer, morreu em decorrência do raio-x. Exposição contínua, né? Aqui mais uma radiografia, uma radiografia digital, mostrando as falanges distais e as falanges mediais. Falanges. Bom, aqui uma outra radiografia da AGE, se não me falha a memória. Mostrando então uma radiografia ultramoderna. A mão direita de uma pessoa. Veja só como é muito claro então os ossos que a gente acabou de aprender, né? Quais ossos? Então, a semilunar, piramidal, escafoide, amato, capitato, trapezoide e o trapézio. Esses são os ossos da parte interna da mão, né? Os círculos da mão. E aqui é uma super radiografia digital da Philips, da empresa Philips Healthcare. Da mão direita. Aqui da AGE. E aqui da Philips. Também mostrando a alta qualidade dos dois tipos de radiografia. Claro que os tipos de radiografia são diferentes, mas de alta qualidade. As duas. Ah, que fantástico. Da mão direita também mostrando com exatidão os ossos dentro do corpo. Fantástico. Então, a luna, o rádio, os ossos que a gente acabou de ver. Metacarpo. As falanges mediais. As falanges distais. Fantástico, né? Muito legal. Então, essa aula de ossos da mão. Espero que vocês tenham gostado. Vou sair recapitulando, então, que os ossos são feitos de material fosfato. Então, o grupo fosfato. Um grupo fosfórico. Cálcio. Falsita, né? Também colágeno. Colágeno. Então, você tem esses três componentes chaves dos ossos. E só relembrando que existem células ósseas, os osteoblastos, os osteoclastos, que vão formar os ossos. E aí você vê aqui uma diferença dos ossos de uma criança de 4 anos e meio, né? E uma criança de uma pré-adolescente. E também o tamanho, né? Do mamão de um adulto. Então, você vê como os ossos vão crescendo ao longo dos anos, né? Ao longo da vida. E, claro, que uma criança ainda não tem finalizado os ossos. Principalmente a uma e o rádio. Ainda existem cartilagens. Mostrando, então, a fase de crescimento da mão dessas crianças. Veja a diferença do tamanho, né? Isso é muito importante. Principalmente nas provas que vocês vão prestar. É muito interessante a gente estudar anatomia. Essa é uma das aulas que eu mais gosto. Principalmente na aula de anatomia, a parte de anatomia. Que realmente a gente entende como é o corpo por dentro. Então, é uma aula fascinante. Grande abraço a todos. Até a próxima aula. Vimos, então, nessa videoaula. Rostos da mão. Mão direita e esquerda. E a gente vai continuar, então, nessa série de aulas de anatomia. Humana, principalmente. Depois vamos ver, também, a anatomia dos outros seres vivos. Dos animais. E a anatomia comparada. Mas aí é uma outra série. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.